Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na minha ilha Sorna Olha aqui galera o tamanho do meu parque, sério, olha aqui ó Olha o tamanhão dele, vem mais pra cá aqui também e aqui também tem mais, só essa partezinha aqui que não tem ó Nessa área aqui eu vou apresentar os dinossauros então pra vocês aqui do meu parque que eu não mostrei pra vocês Eu só tinha mostrado, se eu não me engano era a quarta ilha, eu acho que era a quarta ilha né Deixa eu ver aqui, era a quarta ilha, eu mostrei essa aqui pra vocês Então aqui temos a minha ilha Sorna aqui, gigante meu parque, tá titânico galera, tá sinistro Ele tá enorme aqui e bom, aqui então nós temos o Indominus Rex né, a Indominus Aqui desse lado a gente tem dois sucumimos, como vocês podem ver aqui ó, eles estão se alimentando Aqui nós temos a ala do Tiranossauro Rex, que ele tá por aqui, deixa eu ver Tá aqui ó, aqui tá o Tiranossauro Aqui ó, essa belezura, tá olhando ali ó, cheirando E aqui nós temos a ala dos herbívoros, uma ala bem grande na verdade Temos o Brachiosauro, temos o Parasauro, temos o Estego E aqui a gente pode ver melhor aqui no alto ó, todos esses dinossauros Aqui mais pra cima, andando, nós temos a ala do Ceratossauro Aqui só ele, só Lito, aqui de boa E aqui temos o Espinossauro, que tá quebrando o muro aqui, peraí Vamos arrumar isso aqui Tem que ir lá Vou botar ele pra dormir, peraí Pronto, colocar pra dormir aqui E aqui nós temos a ala de alguns outros herbívoros também Temos um Apatossauro, na verdade vários Apatossauros Temos alguns outros dinossauros aqui, deixa eu ver, Trike Aqui tem um grupinho do Trike Aqui ó, estão comendo E é esse aqui, o nosso parque Bom galera, a gente vai causar a épica destruição Se vocês achavam que tinha bastante destruição no vídeo anterior É, esse vídeo aqui vai ser épico, sério Esse vídeo vai ter destruição com um tornado, tempestade Os dinossauros vão escapar, vai ser uma loucura gigante generalizada Vai ser muito massa E bom, então vamos esperar aqui começar a chover E aí os dinossauros já vão aqui também se libertar por causa da tempestade E também eu vou fazer aquele apagão geral, né, como eu fiz no vídeo anterior Beleza? Então vamos aguardar aqui o caos começar e a gente já começa Lembrando também que eu vou utilizar bastante o carro aí E também o helicóptero um pouquinho assim Na verdade eu vou utilizar mais o carro pra gente entrar na imersão, né De ver o parque sendo destruído bem pertinho, ok? Beleza? Então vamos aguardar aqui Vai começar aqui então a destruição total do parque Vamos se preparar já A tempestade já foi anunciada, eu não vou recolher as pessoas Aí ó, alerta de tempestade Vamos lá, agora começa a destruição total Que vem o tornado Vamos lá, vamos se preparar aqui Será que ele veio? Aqui já destruíram Uma construção foi danificada Eita, nossa Tornado, galera Tornado aqui chegou Cara Destruição total do parque Vamos aproveitar agora Pegar o carrinho aqui Vamos pilotar ele Ai, caraca Ah, vou sair aqui Nossa, ali tá o tornado Tá destruindo tudo Destruição total Ah, não consigo entrar com o carro Corre, galera Corre Eu vou dar ré aqui Dar ré Nossa, fui jogado longe Vamos lá Rápido Nós temos que sair daqui As pessoas ainda estão fora Destruição total, galera Destruição total Eita Lá tá o tornado Ele tá na jaula do T-Rex agora Lá tá ele Vamos lá Caraca Destruição total Os dinossauros vão escapar tudo aqui Vou tentar sair pra cá Vou ter que entrar na jaula do T-Rex Ele tá quebrado Vamos lá Nossa Caraca Vocês viram ele ali Tentando pegar Ele tá destruindo tudo Segue o tornado Segue o tornado Nossa Ele já passou por... Nossa Tá causando caos aqui Eu não consigo andar, galera Nossa, ele tá ali Ele tá aqui em cima Caraca Tudo voando Sendo destruído Olha lá Nossa Vamos perseguir Vamos perseguir Tem algumas pessoas correndo aqui ainda Corre, cara Corre Corre Nossa Tá indo pra jaula da Indominus agora Ih Ferrou Agora ferrou Olha isso Olha a destruição que tá causando aqui Vou se afastar agora um pouquinho Olha isso, galera Esse tornado Caralho, ele veio do nada o tornado Ele veio do nada Aqui tá ele Ele tá indo agora pra área que não tem ninguém Deu, acabou Agora o caos vai se estabelecer por completo Agora sim Não temos mais nada, galera Agora é destruição frenética Destruição frenética Vamos ver aqui alguns dinossauros escapando Vamos ver Já tem dinossauro que escapou Eu aumentei aqui só pra avisar, galera Eu coloquei giganotossauros aqui Eu aumentei a ala aqui dos dinossauros Alguns estão doentes ali agora Deixa eu ver quem tá escapando aqui, ó Caraca, foi tudo destruído O T-Rex já tá fazendo a limpa O T-Rex Lá tá ele, ó Já tá correndo atrás da galera Ih, já comeu Menos um visitante Engolido pela T-Rex O dinossauro escapou aí Vamos ver Tem um morto aqui A Indominus tá tentando invadir a jaula do Sucumimos O Sucumimos gritou ali Caraca, quebrou na cara do Sucumimos Olha Que isso Nossa Indominus aqui, mito, ó Agora ela é azulzinha Eu tinha uma branca, mas eu substituí ela Ih, será que eles vão brigar? Vão brigar Vão brigar, galera Eu não acredito O Sucumimos vai tomar um Uma, né 63 Ih 27 Já era Estás muerto Não vai conseguir sobreviver o Sucumimos Mordeu 75 Caraca, tem muita vida ainda em Indominus Vamos ver aqui Quem é que tá escapando Atirar no Saur aqui, ó Nossa Rex Já vai pegar outro cara Outro visitante Ih Engolido Mais um dinossauro aí Escapou pelo que parece Deixa eu ver Será? Não Achei que aqui o Spinuit tinha escapado Na verdade ele fez a abertura ali Mas ele não quis escapar Ele só tá quebrando o muro mesmo Vamos lá Aqui parece que tá todos os Triceratops doentes Aqui os Giga tão quebrando o muro Como vocês podem ver aqui Giganotossauro Quebrou o muro Escapou Já era Agora ele vai ir pra galera Já tem umas pessoas ali Vai atropelar Quase atropelou E agora galera Eu quero que vocês me falem aí Aonde vocês vão se esconder Quando acontecer um tornado no parque Assim ele tiver acontecendo frenético Com um tornado e tudo Porque da outra vez não tinha tornado galera Então eu quero saber agora Aonde vocês vão se esconder Lembrando que tem tornado agora Não é só os dinossauros escapando Tá um caos Destruição total Então deixa aí nos comentários Aonde vocês se esconderiam Beleza? Com um tornado Lembrando dessa vez Beleza Agora os Giganotossauro Escaparam aqui Dois Olha isso galera Tô caçando em dupla Muito massa Ih Vai pegar ali a galera Ih Vai atropelar Vai catar A Indominus Tá brigando com outro O Sucumibus Ih Beleza Essa Indominus Entrou na jaula O Sucumibus E eliminou os dois Os nossos Giganotossauro Estão na ala Não sei qual é a ala aqui Acho que é a sul Se a gente olhar dek É a sul Já estão destruindo tudo Será que eles vão pegar mais alguém? Vamos ver Cadê o outro Giganotossauro? Cadê o outro Giganotossauro? Vou pegar o mapinha aqui Ah ele tá na jaula Tá querendo voltar pra jaula É isso mesmo? Beleza Deixa eu ver quem mais escapou aqui Por enquanto A nossa Rex Tá fazendo a limpa Na galera aqui Olha quanta gente Quanta gente Caraca Tem Olha isso Não Vou mostrar Olha isso Olha isso Quanta gente Tem muita gente Sério Muita gente mesmo Olha lá Mais um Já era Engolido Tem mais pessoa pra cá ainda Olha isso Uma galera correndo Vamos ver aqui Quem mais escapou Deixa eu ver Por enquanto Por enquanto aqui Indominus Tá comendo aqui Opa Indominus Morreu? O Sukumimus Matou Indominus Ah não Acredito Sukumimus Derrotou Indominus Cara Oh louco Isso que dá né Querer invadir Enquanto isso Tá destruição total A gente pode ver Aqui ó Tá pegando fogo Até aqui Caraca Aqui também Tem algumas coisas Destruídas Tem um Brachiosauro Quebrando o muro Aqui Olha ele dando Corpada no muro Deixa eu ver se tem Mais algum Escapando Aparentemente não Só tava aqui O Brachiosauro Dando corpada No muro Talvez ele quebre Vamos ver Será que ele vai conseguir? Vamos ver Quebrou Claro que vai conseguir Escapou mais um Dinossauro Já vai sair correndo Aqui Ou não Aí ó Ele tá saindo Beleza Agora temos O Brachiosauro Saindo O Brachiosauro Vai atropelar a galera Ou não né Não tem tanta velocidade Assim Enquanto isso A T-Rex Não faço ideia Onde se meteu Cadê a T-Rex Vamos ver aqui Ela voltou pra jaula E aqui os comimos Foi na ala Do Indominus Opa 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 A gente tem o Giga Já aqui Com as pessoas Vai pegar Vai pegar Tá de costa Já era meu amigo É tu mesmo É tu mesmo Giga do Autossauro Comeu Caraca A boca do Giga É do tamanho do humano Caraca Beleza então Já temos aí O Giga Tá caçando mais Ali E atropelou Caraca Atropelou e jogou longe A pessoa Caraca Deu uma voadora O Espinossauro Tá dentro da Caraca O Espinossauro Tá na ala mais segura Do parque Que agora não é mais segura Que é essa aqui Tem que entrar por aqui E ainda tem aqui E é só um espacinho Ela é a mais segura Do parque Ele tá lá galera O Espinossauro Eu acho que ele já comeu Uma galera também O que ele tá caçando Eu não sei Ele tá passando aqui Do corredor agora Eita Eita Tá sinistro Ele tá bem na entrada agora Tá no abrigo Cadê as pessoas O parque já tá vazio Tem algumas aqui A maioria das pessoas Tão nesse corredor aqui Pelo que eu tô vendo Olha Tem uma galera aqui Tem um T-Rex Ah Não acredito que o T-Rex Entrou na jaula Entrou na jaula E vai lutar com o Estego Tirar anossauro Tirar anossauro Certeza que ia fazer isso? Vamos lutar Tegossauro versus T-Rex Atacou 45 Vamos ver mais Rabada na cara 68 É pelo que parece Tiranossauro vai vencer Vamos continuar vendo Vamos ver aqui Enquanto os outros dinossauros Tão escapando Vamos ver 45 68 T-Rex vai dar mais uma mordida Será? Deu E eliminou aqui o Estegão Estegão eliminado Mordeu no pescoço E já era Vamos agora pra outro Lá Pra cima Vamos ver aqui O Espinossauro Ainda tá correndo Acho que ele tá preso Agora aqui Ele não sabe sair Ele entrou na ala mais segura E agora não sabe sair daqui Opa Ali tem umas pessoas Vai pegar Acabou de enxergar Tá indo galera Tá indo Tem algumas ali Aliás Tá correndo Ih Ali tem umas Tá Pra cá Entrou no meio do mato Ih Não dá pra ver ele mais Ali ó Passou O que que ele tá Ah Ah Eu não acredito que ele vai pegar Tanta pessoa E ele vai pegar A ovelha Ah A ovelha O cabrito Não é a cabrita Ovelha Igual a ovelha Tá Beleza Tá correndo ali Vai voltar pra jaula Voltou pra jaula o monstro O giganotossauro Tá fazendo a limpa ainda Eles tomaram tudo aqui Galera Dessa área aqui ó É todas os gigas É tipo um território Tudo isso aqui é dos gigas E agora os dinossauros Estão livres né Porque eles se soltaram Aqui houve a destruição em massa Vários dinossauros morreram Aqui tem O T-Rex Que acabou de atacar O parasauro Coitado O tiranossauro Tá fazendo a limpa Ali na jaula Tem o sucumibus Que já tá aqui por fora Também Destruição total Do parque Ih vai pegar aquela Cabritinha ali Quer ver Passo correndo a cabrita Vamos pras pessoas Virem sair correndo Ah ele vai Ele vai pra jaula Do T-Rex Cara Eu não sei porquê Mas beleza Aqui os dinossauros Já estão sendo Atacados Destruição total Aqui também Ainda tá Na jaula O espino Tá fazendo a limpa Aqui Já vai comer Uma pessoa Comeu E galera A gente vai ficando Por aqui então Com a destruição Total Com o tornado Aqui do parque Agora os dinossauros Estão livres Eu não vou impedir Eles agora Vocês podem ver Que tá tudo destruído Olha os sucumimos Indo atacar Olha os sucumimos Vai pegar Ih já era cara Já era Eita Nossa Pegou no braço Do cara ali E já era Deitou E bom galera A gente vai ficando Por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Libertamos todos os dinossauros Na verdade eles se escaparam E aconteceu aí A destruição Total Do parque E agora tem a luta Do T-Rex Versus Estego 37 e 95 Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Por favor deixe seu like Até os herbívoros Escaparam Os brachiosauros Tudo fugiram Infelizmente T-Rex fez uma limpa Aqui nos parasauros Mas agora a vida Segue aí Porque a gente não vai impedir E a destruição Do parque Total Aconteceu de fato Bom então é isso Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui A gente vai ficando Por aqui Tchau Falou A gente vai ficando por aqui A gente vai ficando por aqui A gente vai ficando por aqui